Seu luarapaiá, da serra adorada, da cidade de Goiás, do rio das almas, da serra adorada, Céu de linhas gerais, da terra saudável. Três Marias, três irmãos, nuvens naves, na cheia, tapetes e aviões, Céu tão lindo em as manhãs, Céu brilhante, sem reia, matas e cunha, vãs. Céu do Brasil, São Gerardim, Céu do Brasil, São Gerardim, Céu do Brasil, São Gerardim, São Gerardim, Céu do Brasil, São Gerardim, Céu do Brasil, São Gerardim, Céu do Brasil, Do rio das almas Da serra apeltada Céu de milagreiras Da terra sagrada Cidatia entregas Da terra sagrada Cidatia entregas Cidatia entregas Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto